Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sempre comigo está tudo ótimo, ainda me recuperando da gengivoplastia que eu fiz por isso não farei tantas expressões faciais, tá? Vou manter essa parte aqui mais parada, mais quietinha E hoje vamos falar sobre essa água micelar da Marina Smith do blog Too Beauty O que promete? Ah, a água micelar, acho que a maioria já entendeu como funciona, né? Pra você limpar o seu rosto, ok? Com algodãozinho, tranquilamente E se você quiser, você nem precisa mais lavar Você pode limpar apenas com esse produto e não lavar o rosto Equilibra, purifica, retira maquiagem, esse monte de coisa Mas vamos falar um pouquinho o que está escrito aqui na da Marina Limpa sem irritar, hidrata e é ótimo para remover maquiagem Dispensa o demaquilante e o tônico, mantendo a pele saudável Ou seja, ele é dois em um, vamos dizer assim Suave, mas tem o poder de limpar a pele respeitando o seu equilíbrio fisiológico A fórmula não possui álcool, sabão e agentes químicos como o parabenos Podendo ser usada por peles sensíveis Extratos vegetais de pepino, aloe vera, algas marinhas Atuam como calmantes, tonificantes e hidratantes Modo de usar, geralmente, manhã e noite Ok, então aí a gente sabe mais ou menos como usar O que farei aqui? Tirarei a maquiagem na frente de vocês Nossa, quase derrubei o negócio ali É, olha o susto Brasil, prepara para o susto Eu tenho mania de sacudir as coisas, mas não precisa sacudir, tá? Eu já usei bastante, como vocês podem perceber E adianto que gostei pra caramba Adianto já, já vou adiantar que eu gostei A fragrância é muito... Ai... Só uma fragrância assim, de limpeza Hum... Tão gostosa Sabe? Eu gosto de fragrâncias Eu gosto de coisas com cheirinho bom Ó, embebi dois algodões Dois discos É, tô com tudo que vocês sabem Acho que eu passo Máscara Ah, minha máscara, ela é Essa daqui da Avon A nova Big and Fine Ela é a prova d'água Tudo, vai, tô com tudo Só o batom que já tá capenga Porque eu saí hoje Então vamos lá Tirar isso Vamos lá Eu tô terminando de limpar o rosto Essa máscara é a prova d'água Mas ela não é aquela prova d'água Assim que... Apenas com demaquilante bifásico Você consegue tirar um pouquinho Aqui sim Com essa água micelar Olha Eu tô com a lente de contato Então assim É legal É legal ou não? É fácil você tirar com a lente É tranquilo Porém não indico, né? Aqui não tá escrito Tá logicamente testado Hum... Eu não... Acho que aqui não tá escrito Não, não achei Então assim Eu sou uma pessoa que testo as coisas Com a lente de contato Pra ver se funciona ou não Então assim Pra mim funciona Porém não está escrito aqui Na embalagem Ou tá logicamente testado Ela limpa pra caramba Eu gosto Eu acho interessante Pra quem tem a pele seca Né? E as vezes ela só... Porque a pessoa não quer enxaguar Sei lá eu Sabe? Quer só passar algo Chegou em casa Por exemplo Uma pessoa que tava sem maquiagem Passa a solução A solução não A água Eu confundo muito água micelar E solução micelar Passa a água E pronto Sabe? O rosto tá limpo E purificado Acho bonito falar que é purificado o rosto Tirar bem a maquiagem A única coisa que Essa máscara Eu acho que é melhor tirar com uma... Com um negócio bifásico Porque tirou bastante já Mas assim Eu não vou ficar estregando aqui o resto A sombra tirou Tirou tudo Aqui Essa raiz Eu gostei Eu achei um produto maravilhoso Se eu não me engano Está R$39 Só conferir aqui no site Que eu deixei aqui Pera aí Você pode encontrar na Sevorah Isso mesmo R$39 por 250ml de produto Vale a pena testar É um produto bom Sei lá A Marina sempre quando lança coisas Ela demora bastante pra lançar E lançar algo muito bom E eu indico E o preço eu achei ok Porque tem Sei lá Águas micelares Soluções micelares De outras marcas Com valor bem mais elevado Tem a L'Oreal Que é um pouco mais barata Acho que R$10 É por aí R$10 mais barato Mas assim Se você quer testar Se você pode Indico A fragrância é boa E tira com muita facilidade A maquiagem Ah, eu tenho pele oleosa Não desequilibrou A oleosidade da pele Ou seja Não deixou a minha pele Muito seca E nem Deixou a minha pele Mais oleosa Eu acho que assim Limpa na medida certa Equilibrando Acho que essa palavra Como eu falei Que não desequilibrou Então limpa na medida certa Equilibrando A oleosidade Ou o estado A quantidade de óleo Do seu rosto Eu gostei É isso Quis mostrar pra vocês Como funciona Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me falem aqui embaixo Se vocês já usaram Esta água Eu engasguei Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau